Você sabia que o Azul Babão virou uma menina? Ah, mas vamos ver agora! Oi, eu sou o Agul. E eu sou a Ju. Gente, eu tô muito animado porque vai ser a melhor animação do Azul Babão porque ele vai se transformar numa menininha. É isso aí, gente. Então, vamos lá! Olha só, gente, é o papai, o Azul Babão e o filhinho. E apareceu o anjinho da guarda. Não é o anjinho da guarda, ele vai jogar esse arco na... Não, é o anjinho que transforma as pessoas em meninas. Gente, esse é um anjo diferente. Eu nunca vi um anjo assim. Mas agora chegou a Pink, que é a mãe do menininho lá e esposa do Azul Babão. E ele viu que tava atrasada pra fazer o café pra eles. Mas alguém disse, eu tô um grito lá no quarto. É o filho do Azul Babão, galera. É, daí ela pegou ele no colo pra acalmar o bebê. E aí ela tá fazendo todas as atividades da casa com ele dormindo no colo dela. Vai, vai, por favor, dê tudo certo, gente. Eu tô confiante. Mas ela se queimou o dedão, galera. Mas chegou... Tadinha! Eita, ele não tinha virado mulher? Pois é, o que aconteceu? Ele voltou? Boa pergunta. Acerou e eu não entendi. Não sei, não sei. Mas ele quer dar uma surra no menino, não. Não, ele tá chorando só. Ele ficou bravo porque o menino começou a chorar. E ao invés de consolar ele, ele brigou. Meu Deus, isso não se faz. Não mesmo, gente. Gente. Aí ele chegou ali e viu que a comida... A comida tá transbordando, mamã. É, a comida tá transbordando e ele ficou bravo. Até eu ia ficar bravo. Ó, ele mandou... Por que você ia ficar bravo? Não sei. Eu ia ficar de errado e ele mudou lá embora por causa disso. Isso não se faz. Ele deu um chute na bunda dela e agora que ele vai dormir. Ah, agora ele não faz sentido. E aí é o anjinho do mal, entendeu? Não é do mal, é o anjinho da justiça. Porque ele acha que ser mulher é fácil. Aí ele virou mulher, entendeu? Mas o babão acabou de virar mulher, galera. Meu Deus do céu. Ele até ganhou uma pancinha. Ele ganhou uma pancinha. Nossa, ele até veio maquiagem. Ele agora tá todo mal. Agora ele vai ter que fazer tudo que a mulher dele fazia. Vamos ver. E aí ele vai ver que não é fácil, não. Ele quer fazer essa comida aí, mas quer ver que ele vai queimar tudo? Vamos ver. Ai, a criança tá chamando ele. E a comida ficou ligada. E vamos ver, ele vai salvar o bebê. O bebê tá chorando, galera. Por que ele tá chorando? Não. Porque ele é um bebê. O bebê chora. Ele tá chorando. E aí ele tá vendo como não é fácil. É, o bebê fomei toda a cara dele. E ele ficou bravo. Caraca, o Azul Babão tá muito bravo. Gente, agora ele vai ter que arrumar o guarda-roupa. Ele tá pulhoso. É isso aí. E sentiu um cheiro de queimado, galera. O que será que tá queimando? A comida que ele deixou lá, né? Porque ele não sabe fazer um bife. Virou um torrão. É isso aí. Aí ele cansou e foi se deitar ali, né? Meu Deus. E agora ele tá lembrando de tudo que ele passou, né? Porque ele chutou a esposa dele. Agora ele falou assim, ela tá desaparecida. Eu quero ela de volta. Desaparecida não, né? Porque ele que jogou ela pra fora. Ele que desapareceu, né? Né? E aí agora ele virou uma menina. Aí gente, olha quem ligou pra ele. O Red. E daí ele soltou a coisinha. Gente, olha o que aconteceu com a Pink. Ai, eu acho que foi um acidente. Foi um acidente de carro. Nossa, não. Gente, ela tá doente. Que dói. E agora ele foi nadar pra buscar a solução dela. Porque acho que precisa de alguma pérola. Ah, entendi. Pra salvar ela. Pra salvar ela. Mas o rosto do barão vai pegar ele. Ai, do barão. Meu Deus do céu. Gente, ele tá conseguindo respirar embaixo d'água. E agora acabou o negócio. E ele pegou e ele deu a faca na cara dele. Toma. Mas ele conseguiu pegar a pérola e deu pro Red. E aí a mulher dele ficou, voltou pra casa. E o anjinho tá ali. E fez ele voltar a ser homem. Será que ele vai voltar a ser ruim? Ou será que ele vai ser do bem agora? Ela acordou e eles ficaram felizes. Será que eles tão bem? Eu acho que tão bem. E agora a Pink tá voltando de casa com muita coisa na sua sacola. E encontrou um presente. Pois é, eu acho que é um golpe, gente. É um golpe. Ai, não. Ela foi assaltada. Ah, gente, quem que foi esses caras? Vamos pegar. O azul babão vai chegar em casa e ela vai tá toda desolada. Não, ela tá bem. Ela chegou em casa bem. Mas por quê? Mas ué, galera, o que que aconteceu? Gente, não dá pra entender. E eles tão torrendo. Ah, é porque essas animações, ele mostra tipo a pior parte da animação. E aí depois conta como que aconteceu, entendeu? Entendi. E agora eles tão tomando aquele suquinho gostoso. Isso é uma sopa. E ele odiou, galera. Tomou na cara. Ai, acertou a mulher dele. Gente, esse Blue, ele é meio esquisito. Ele é meio machista, achei. Ele é um panguão. O que que é um panguão? É esse cara chato. E agora ele tá falando, nossa, eu preciso voltar a trabalhar. Meu Deus do céu. E ele vai voltar pro trabalho. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo. É o mínimo mesmo. E mas ele encontrou ela fugindo de casa. Ela tá indo embora. Não, ela não tá fugindo. Ela só tá indo no mercado. Mas ele acha que ela tá traindo ele com o Red. Com o Red. E aí, olha só o que que ele vai fazer. Gente, ele roubou a arminha do Red. Do Borja. E nossa, ele tá indo pra uma quebrada, galera. Ela vai ser assaltada nessa quebrada. Eu já tô vendo. Meu Deus do céu. Ela só vai no mercado. E aí, olha. Mas ela foi raptada. Mas ela foi raptada. Lembra que... Tem duas. A irmã dela, a irmã gêmea, raptou ela. Hã? Eu acho que foi isso. E o Azul Babu tá vendo toda essa coisa acontecendo. Mas ele lembrou que... É outra pessoa. É outra pessoa. Raptou ela e se fez dela. Gente, então ele tava namorando a inversa. Ela se pintou. Não é a verdadeira Thaline. Não é a verdadeira. Credo. Nossa, e ela pegou uma faca. Ai, meu Deus do céu. Boas, Babu. Mas ele jogou aguinha nela e foi salvar ela. Mas calma. Calma que ele vai saber que essa é a verdadeira. Porque ela tá presa e a outra tá marinha. Então essa é a falsa. Boa, mas ela tem uma arma de choque. Meu Deus. Será que é de choque? De radiação? Nossa, é super forte. Ai, acertou. Ai, que horror. Isso não foi legal. E aí ela deu um gritão e foi embora. E toma, toma, toma. Toma, toma. E virou um gritão de meninas agora. Que isso? Ela foi parar lá longe. Olha toda essa química que aconteceu ali. Gente do céu. Vai causar explosão isso daí. Vai fazer um cheiro ruim. Mas toma, bem feito. Mas agora tá pegando fogo, bicho. Ih, ela sumiu. Meu Deus. Eu vou ajudar porque ela é do bem. Ela não é igual a amarela. Não é mesmo. Mas agora elas estão dando risada na cara dela. Eles expulsaram ela. Bem feito. Não. Ele expulsou a... Não. O quê? O que tá acontecendo? O azul babão tá traindo a Pink. Só se for mais, gente. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Mas agora vamos ver. Era isso mesmo. Ela traiu ele. Gente! Mas agora... Ela traiu ele ou ele traiu? Ele traiu ela. Isso aí também. E tá nevando. E olha só, ele tá indo na cara dela. Ele tá dando presentes pra ela. Sendo que a Pink tá grávida e ele tá fazendo coisa errada. Gente, encontrou o CEO, galera. O CEO do Poppy Play Typing. Não pode. E ela trabalha vendendo sorvete. Pois é. E aí, ó, o bebezinho dela chegou ali com uma aranha da Mommy Long Legs. Gente, é Mommy Long Legs. E tá fazendo costurinha no Green. Isso, né? Costurinha não, gente. Isso é mordida. Ela é uma aranha. E daí? Olha só, ela ficou brava com ele. Ficou mesmo. Ele espantou o cliente. Gente, e agora ela tá correndo atrás. Dele. Mas, ó, eita. Bem feito, bem feito. Virou pobre. Ele virou pobre porque ele fazia tudo pra ela, entendeu? Ele comprou tudo. Até não ver mais nada. Comprou tudo. E não adianta, galera. Não adianta. Deu errado pra ele. Deu errado, bem feito, gente. E aí, ele vai ver que o filho dele tá bem. A mulher dele tá bem. Vendedora de sorvete. Tá super rica. E ele, ó, é uma aranha. E ele tá indo bater no filho dele, credo. Acho que ele nem sabe que é o filho dele. Não sabe mesmo. Mas, ó, ele... Ele nem sabe porque quando ele se separou dela, ela tava grávida ainda. Gente, agora ela tá dando uma dura no filho dela. Mas, ó, o azul babão falou. Opa, sou eu mesmo. Todo feio e sujo, galera. Ele achou que ela ia ficar feliz de ver ele, né? Se aparece. Minha vó, ele tá trabalhando na construção civil. É isso aí, gente. Ele virou pedreiro. Eu acho que ele tá construindo uma casa pra eles três. Olha só o CEO que tá fazendo ele. Não, não gosto do CEO. Mas agora ele tá cheio de dinheiro e recuperou a namorada dele, eu acho. Não. Eu acho que é o que ele imagina. É o pensamento. Eita, mas tem o boi, galera. O boi é um cara muito forte. É o Black. É o Black the Rainbow Friend. Ah, e ela falou que é 20 dólares e ele fugiu sem pagar. Meu Deus, cara, que cara é bobo. Gente, ui, destruiu ele, o boi. Eu odeio esse boi, gente. Ele vai destruir a barraquinha dela, né? Não, não faz isso. Ela fez um trabalho honesto. Faz as coisas certas e vem um cara ladrão fazer isso. Não pode não, galera. E tá muito bravo. E agora tramaram a luta. Azul babão versus o boi. É isso aí, gente. Ele tá defendendo a Pink. Boa, tomara que derrote o boi. Eu não gosto do boi. Eu também não, mas eu também não gosto desse blue, porque esse blue é mau caráter. Esse blue é mau caráter mesmo. Olha só ele, só nos trapos, gente. Mas ele ajudou ela. E agora, olha isso aí, uma trupe de Black. Tem três boi, galera. Quero ver agora a Azul babão vai tomar uma coça. Eu tô vendo. Ai, meu Deus, ele tomou mesmo. Não tinha pra fazer. Tomou mesmo. Bem feito. E ela começou a chorar. E eu acho que eles ficaram de bem. Aí chegou o bluzinho e falou, papai, papai. E aí ele deu sorvete pra ela. Boa, boa, boa. E eles ficaram super felizes. E, gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final, eu desafio você a comentar a palavra menina. Comenta menina. A gente vai ficar muito feliz. Quer ter várias peluças como essa? Primeiro comentário fixado. Tem um link pra nossa loja. Com o YouTube. E é isso, gente. Um beijo. Mua. Mua! Tchau.